Olá, pessoal! Para te ajudar a cuidar da sua saúde nesse período de quarentena, as professoras do Projeto Oficina Corporal da Prefeitura de Suzano disponibilizaram uma videoaula com uma série semanal de atividades aeróbicas. São oito séries com quatro exercícios. Cada um será executado durante 20 segundos, com intervalos de 10 segundos entre eles. Vamos lá para a primeira semana? O primeiro exercício é o polichinelo. Este exercício deve ser executado com afastamento de braços e pernas. O segundo exercício é a corrida estacionária. O terceiro é o deslocamento para frente e para trás. Já o quarto é agachamento com apoio da cadeira. Encostar o glúteo na cadeira e, em seguida, levantar. Senta e levanta. Lembre-se, você precisa repetir essa série oito vezes. Cada pessoa deve fazer os exercícios de acordo com o seu condicionamento físico. Lembrando, ao executar os exercícios, manter a boa postura. Lembre-se, você precisa repetir essa série. 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 Lembre-se, você precisa repetir essa série.